Parou, 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 não sou o João Kleber, mas se você tá entrando aqui nesse vídeo Achando que eu vou comparar Terence e Huck, você tá completamente enganado Obviamente a gente vai falar dessas duas grandes referências Desses dois jogadores que vem fazendo uma temporada belíssima no futebol brasileiro De um grande trabalho que é a equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe muito mais coletiva Mas tem ali como a cereja do bolo, o Davi Terence que chegou e já se adaptou muito rápido Mas também a gente vai falar de um Huck que chega e corresponde à expectativa de ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro Sua primeira grande experiência no futebol brasileiro, depois de brilhar no Japão, em Portugal e na Rússia, na China Agora é o momento do Givanildo, do atacante nascido lá na Paraíba chegar E ter sua relação mais perto, mais próximo de algum time, de alguma equipe do futebol brasileiro E o Galo foi a equipe que conseguiu pagar, conseguiu convencer o Huck E eu acho que eles não estão se arrependendo nem um pouco Obviamente aqui embaixo, aqui na descrição, tem o Pix do canal Então caso você queira colaborar, chega junto no Pix e também nossos patrocinadores Evolução Pisos, Instituto Arnubak e Wagner Luiz Guimarães Beleza? Então sigam todos os nossos patrocinadores aqui Vai passar daqui a pouco a barrinha explicando o que cada um faz Contato, rede social, conto com vocês pra dar uma moral Beleza? Então vamos lá, vamos pra esse vídeo Por que eu tô fazendo um vídeo sobre Terães e Huck? Eu confesso que eu não sei nem se os dois vão jogar no confronto entre Atlético e Atlético Vai que um é poupado, Terães já vem mostrando alguns indícios de cansaço Mas eu queria falar algo que eu acho que incomoda tanto a torcida do Furacão quanto a torcida do Galo E incomoda com muita justiça Eu já tô pra fazer um vídeo sobre isso faz tempo Que é em relação ao fato de quando você tem um Terães e quando você tem um Huck O trabalho da imprensa mais tradicional, ele às vezes é tão injusto Que ele basicamente condena você ter um craque no seu time Basicamente, alguns comentaristas, alguns analistas que tem mais voz Eles falam, ah, o Atlético Mineiro só vem ganhando pela individualidade do Huck Ah, o Atlético Paranaense teve dificuldade contra o Atlético Paranaense Mas só ganhou pela individualidade do Terães Como assim só ganhou, meu amigo? Você acha que é fácil ter um Huck no seu elenco? Você acha que o Huck trabalhou pouco pra chegar nesse nível? Você acha que o Terães trabalhou pouco pra chegar nesse nível? Então acho que às vezes é quase um comentário pro torcedor se sentir mal Que precisa ter um belíssimo jogo coletivo E a partir daí você não precisa utilizar seus principais jogadores Óbvio que não, gente Óbvio que não Se o Galo tem o Huck Tem que utilizar o Huck sim Paga caro pra isso Paga caro demais pra isso Sabe? E que bom que o Huck tá dando uma resposta Espero que não dê uma resposta domingo Mas é um elemento É um personagem maneiríssimo pro futebol brasileiro Maneiríssimo mesmo Sabe? O Galo depende muito do Huck e até depende E eu acho que isso se leva em conta também Um pouco da deficiência do trabalho do Kuka Que poderia sim ser melhor O Atlético depende muito do Terães? Acho que até depende Mas pô, que bom que depende Enquanto os jogos na temporada passada Um cara de mais referência Fez falta E fez muita falta O Nicão é um grande personagem O Nicão é importantíssimo Mas acho que o Nicão não tem esse perfil, sabe? De você ser esse protagonista De você ser esse jogador que realmente No momento de mais dificuldade Aparece desequilíbrio a favor do seu time O Nicão tem outras características O Nicão tem outras qualidades E que bom Que o Nicão tá ali pra ajudar o Terães Vem sendo uma dupla muito boa Assim como o Huck Vem se entendendo muito bem com o Zaratio Que vem se entendendo muito bem com o Nátio Vem se entendendo muito bem com o Sabarino Sabe? E o futebol brasileiro Em algum momento Ele tá tão engessado Tão voltado pra tática Que o talento Às vezes ele some Às vezes ele fica Em segundo plano E o talento O improviso Saber o que fazer na última linha Em fração de segundos É algo que precisa ser mais incentivado Desde a base do futebol brasileiro Porque a gente vai ter vários Jogadores que fazem bem a transição E vários jogadores de posicionamento ótimo Preenchimento de espaço Mas cadê o talento? Cadê o um contra um? Cadê a capacidade de De desequilibrar num lance? Como o Huck desequilibra Todos os jogos do Galo Basicamente Eu vi Galo e Corinthians Foi um absurdo Eu vi Galo e Bahia O 3x0 Foi um absurdo É muito diferenciado Assim como eu vi Atlético E Atlético-Aranense Foi um absurdo O Terence Como tinha sido Contra o Fortaleza também A gente não vai Generalizar nunca Aqui nesse canal Generalizar É um passo pro erro Assim Na análise futebolística Pelo menos Porque quando a gente generaliza Ah o Atlético só ganha Quando o Terence aparece Óbvio que não O Atlético já vinha fazendo Um ano de ótimos números Sem o Terence Mas o que eu tô tentando Mostrar aqui E o que eu tô tentando Que isso fique muito claro É que um Terence chega E ele não contribui Só pelo fato dele estar ali Ele potencializa um Vitinho Ele potencializa um Nicão Ele potencializa um centroavante Ele vem ajudar Pra qualificar a saída de bola O trio Nicão, Terence e Vitinho Ele tem como Esse meio de junção Entre os dois pontos O próprio Terence Um Terence que provavelmente Não renderia tanto Se tivesse jogando pelos lados A torcida do Atlético Mineiro Sabe bem disso Então é um cara Que tem essa capacidade De influenciar O jogo do time E o jogo Dos seus companheiros Sabe Então como é que a gente Vai falar que isso é Só individualidade Isso é jogo coletivo Também A maneira que o Terence Tá ativando ali Todo momento Sendo muito dinâmico Conseguindo flutuar No sistema ofensivo Do Atlético Do meio pra frente O Terence atua Em todas ali Óbvio Tem uma zona Que ele se sente mais confortável Finalizando de fora da área Entrando pra marcar gols Alguns lances São muito significativos Nessa trajetória Do Terence no Atlético No próprio meio de semana Contra o Atlético A maneira E a facilidade Que ele entra na área Nos gols É brincadeira Mas também Poderia ter feito Outro gol No Fernando Miguel Mas já teve momentos Que teve um passe Contra o Fortaleza Que ele dá uma cavadinha Pro Babi chegar E finalizar Que é um absurdo É um absurdo Então é um jogador Que entende E ajuda As várias fases Do jogo Mas eu vou te falar Se eu não tivesse Um Marcinho Como foi no meio de semana Se eu não tivesse Um Nicão Um Vitinho Um Abner Um Nicolas Provavelmente o Terence Não estaria rendendo Isso tudo Então As individualidades Elas potencializam O coletivo Assim como o coletivo Potencializa As individualidades É uma avaliação De mão dupla Não é uma coisa Ou outra Falando rapidamente Do Atlético Mineiro Também Todo o contexto Do Atlético Mineiro Que algumas vezes Realmente falta Mais Mais criatividade Padrões Para agredir Ali no último terço Mas potencializa O Hulk Nas transições A capacidade de saída De bola Do Ederson Do Júnior Alonso Do próprio Hever Dos laterais E o meio campo Que em vários momentos Está botando o Hulk Na posição que ele mais gosta Estão no contra um Ou recuperando bolas No ataque O Atlético Paranense Tem que ficar muito ligado Com essa pressão Que o Atlético Mineiro faz É um time que recupera Muita bola lá na frente E já ativa o Hulk Sabe? Então cara A gente A gente No futebol brasileiro Está tentando ficar Profissional E cada vez mais A gente fala De produtos E de players E de jogadores Que trazem mais Atrativos Para campeonatos E para confrontos E como eu falei Eu não sei se o Terence Vai jogar Eu não sei se o Hulk Vai jogar Os treinadores Ainda estão decidindo A escalação Estou fazendo esse vídeo Dia 29 do 7 14 e 38 Mas é muito mais Do que pro jogo É para os torcedores Entenderem Que as individualidades Elas fazem parte Do coletivo E não se sintam mal O que alguns jornalistas Fazem é injusto Vocês tem que gostar De ter um Nath Vocês tem que gostar De ter um Nicão Vocês tem que gostar De ter um Alonso Um Thiago Heleno Um Everson Um Santos Um Abner Um Arana Um Marcinho Um Mariano Óbvio O elenco do Galo É melhor O elenco do Galo Tem mais peças Mas as individualidades Do elenco do Atlético Também Conseguem botar Ele a nível De competir Eu estou indo Para o Mineirão Obviamente considerando O Galo favorito Mas eu estou indo Para o Mineirão Também Com a clareza de 10 Que o Atlético Pode ser com a vitória Porque o time Do Atlético É muito bom Atlético Mineiro O time do Atlético Mineiro É muito bom É um time Que foi Pago Para ser muito bom Mas o trabalho Do Atlético Paranaense É foda também Então A gente vai ter Um grande jogo A gente vai ter Um grande jogo Nesse campeonato brasileiro Como já foi Contra Fortaleza E Bragantino Que são outros times Que eu não sei Se tem uma referência Tem Em algum momento Se sente culpado Tipo É o Hulk Que decide Jogos Para mim Que bom Irmão Que bom E que bom Que o Terence Está decidindo Para a gente Melhor ainda Que o Galo Fez pouco caso E liberou o Terence Sabe Então o futebol brasileiro Às vezes ele precisa Se desprender De alguns Valores E fatores Então estou fazendo Esse vídeo Não para comparar Mas para tranquilizar Que bom Que esses caras São duas referências E tomara que faça Um grande jogo No domingo Que o Terence Leve vantagem Que o Terence Jogue muito mais Que o Hulk Mas que o Hulk Também continue Sendo um personagem Legal para o futebol Brasileiro